...a mais para fechar os 600 reais, o governo não disse de onde sai, está fazendo planos, promessas de aprovar no Congresso ainda desse ano. Os dois candidatos estão prometendo, mas ninguém sabe de onde sai. Não tem hoje nessa conta. Além disso, a gente tem que olhar para a questão específica do consignado do Auxílio Brasil.